Quais valores que acho que te transformaram nesse homem de alto valor ao longo de todo esse seu processo? Quais são os valores que você tem hoje enraizados, que dentro de tudo isso que você viveu, de todas essas experiências, são os seus valores hoje? Inegociáveis. Hoje eu falo assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu falo que mudou minha vida em todos os sentidos, porque eu continuo amando o esporte. Eu continuo tendo amigos que estão no esporte, mas eu sei que Deus tem algo pra minha vida. E eu creio que eu voltar a fazer algo que é tentador pra mim é como se eu estivesse traindo ele. E isso me faz não cair em tentação em diversas outras áreas. Eu sempre falo isso pra Silmara, eu falo assim, casal tem sempre essa conversa de traição e tal. Eu nunca trairia Silmara, não só porque ele é o amor da minha vida, mas porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. É um princípio. Eu acho que quando você entende a palavra, eu falo assim, quando você entende que amar a Deus sobre todas as coisas te faz ser melhor em todos os sentidos, porque é você e ele. Você não é a opinião do outro. Porque na verdade a gente sempre tá sendo julgado, né, Rê? Mas o que ele acha de mim? Se eu tô agradando ele, tá tudo certo. Se eu estiver correto. E o segundo é amar seu próximo com a ti mesmo, né? Então assim, eu te amo. Eu não quero o seu mal. Então isso tudo complementa tudo o resto. Você começa a ser uma pessoa melhor simplesmente por tentar fazer. Cara, eu só preciso fazer o bem. Eu não vou fazer pro outro que eu não quero que... E se o bem talvez seja eu tirar alguém dessa situação, igual amigos meus que às vezes falam assim, pô, você é hipócrita, você usou, agora você julga. Eu falo, eu não tô julgando. Eu não julgo ninguém. Você é livre pra fazer o que você bem entende. A gente tem um livre-arbítrio, né? Se é o maior presente ou o maior perigo que você tem na sua vida é o seu livre-arbítrio, né? Eu falo assim, você tem o seu livre-arbítrio de fazer isso. Mas eu, como amigo seu, eu preciso te falar. O risco, eu preciso te falar o que eu penso. Pode não mudar nada pra você. Igual hoje, eu aconselhar homens, né? Hoje a maioria dos meus mentorados são homens. E eu comecei por causa do exercício físico, que eu falei assim, cara, eu sou um mentor diferente. Eu vou te orientar na vida e eu vou usar o exercício físico e a alimentação estratégica pra que você tenha mais disciplina. É minha expertise. Eu sei fazer isso bem. E inevitavelmente eu caio nessa área de relacionamento, né?